Não olha pra câmera Como é, filha? É assim Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando é Diária na... A melhor notícia da semana Deu até um quentinho no coração Encheu a gente de esperança E um pouquinho de inveja Na Argentina, o trabalho materno Agora, tchararã É considerado trabalho Segundo a ANSES Que é tipo um INSS de lá Cerca de 155 mil mulheres Vão conseguir, enfim Se aposentar Elas saíram do mercado de trabalho Pra cuidar dos filhos E não conseguiram contribuir O período mínimo exigido lá Que são 30 anos Então, mulheres de 60 anos ou mais Que não conseguiu contribuir No mínimo 30 anos Vai ter direito a um ano de aporte Por filho Se for uma família Com filho deficiente Que adotou Ou que é assistida Por programas sociais Esse aporte pode chegar Em até 3 anos por filho Uma importante medida Que a Argentina tomou De alguma forma Tenta superar As desigualdades históricas Entre homens e mulheres Por aqui Por aqui O Brasil vai exatamente Na contramão Disso tudo Por um lado O país registra Taxas recordes De desemprego São mais de 14 milhões De desempregados E mais da metade São mulheres Em grande parte Negras Por outro lado A reforma da Previdência Aprovada por Bolsonaro Dificulta E muito O acesso A aposentadoria A Previdência Se torna Assim Uma espécie De banco Para mais ter lucro Do que ajudar O povo brasileiro Sobretudo As mulheres Por essas e por outras Que é muito importante Para a família Brasileira Derrotar Bolsonaro Fora Bolsonaro A notícia da semana Não, esse não A mamãe está gravando